Durante a vistoria do Instituto Biroveritas, foram analisados o uso correto dos equipamentos de proteção individual, a sinalização das lojas e a orientação sobre a higienização pessoal e do espaço. A sinalização foi toda organizada dentro dos protocolos de medidas de segurança que a empresa estipulou desde o início da pandemia. Não é nenhuma novidade para o nosso colaborador tudo o que está identificado nas lojas. Mas a identificação foi uma maneira mais fácil de mostrar a informação para eles. A questão do distanciamento, a gente frisa muito na marcação do chão e nas paredes, que o distanciamento mínimo de segurança que a gente tem que estar da outra pessoa é de um metro. Claro, quanto maior esse distanciamento, melhor. Além da marcação dos bloqueios. A gente bloqueou alguns assentos na nossa recepção, onde a gente sinaliza que ali o colaborador ou quem vier na nossa loja não pode sentar para que essa distância de um metro seja continuada. Os auditores também avaliaram a sinalização em ambientes comuns, como banheiros, cozinha, local de descanso, além do treinamento que foi realizado pela empresa com toda a equipe, principalmente para as pessoas que trabalham no atendimento e limpeza. O treinamento nada mais foi que a gente reforçar o que eles já faziam no cotidiano. A tríplice de segurança que a gente fala contra o coronavírus, que é o distanciamento, a utilização de máscara e a higiene. Essas medidas foram reforçadas no dia a dia deles, ensinando a eles como recepcionar com segurança qualquer pessoa que adentre a unidade da empresa. O selo internacional foi emitido pelo Instituto após um rigoroso processo de avaliação na sede e nas seis lojas de atendimento. A certificação foi desenvolvida por especialistas com a Organização Mundial da Saúde e adaptado para cada realidade, considerando protocolos do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e decretos municipais e estaduais. A conquista do selo internacional SafeGuard contra a Covid-19 demonstra a preocupação da Prolagos com a manutenção da qualidade do serviço, saúde e segurança de clientes e colaboradores no combate ao novo coronavírus. A Prolagos é a concessionária de água e esgoto e atende cinco cidades da região dos lagos. São 420 mil pessoas atendidas, mas na alta temporada o número chega a um milhão de pessoas. Mesmo com a maior parte dos colaboradores, inclusive do call center, trabalhando de casa, todos os cuidados estão sendo tomados nos ambientes para quando o atendimento voltar a ser presencial. Esse treinamento foi voltado para a ação delas de limpeza. A limpeza de todas as nossas unidades foi reforçada. A gente reforçou que de três em três horas ou com uma demanda maior. Porque elas no meio do expediente podem sentir que o ambiente está ficando sujo e limpar. Mas a orientação é de três em três horas. Elas reforçarem a higiene, retirarem qualquer tipo de resíduo que possa ter nas lixeiras. E, além disso, elas foram treinadas na abordagem da limpeza. Reforçar a limpeza em superfícies onde tem maior contato, corrimões, lâmpadas, interruptores de lâmpadas, lâmpadas, maçanetas e qualquer superfície que tenha contato interativo de várias pessoas. A Prolagos também se preparou com relação à logística, higienização da frota e estoque de materiais. Desde o início da pandemia, nós nos preocupamos muito com a higienização de todos os veículos, visto que os colaboradores saem todo dia de manhã para poder fazer o atendimento nas ruas. Então, nós distribuímos dentro desses veículos álcool líquido com borrifadores para eles poderem higienizar o veículo toda vez que eles precisam sair e retornar. Com relação ao estoque que nós temos, nós temos uma quantidade aqui suficiente para suprir o mercado de demanda interna da empresa por três meses. Então, a gente tem álcool líquido, álcool gel e máscaras. Máscaras descartáveis, mais de 15 mil máscaras descartáveis. Para o coordenador administrativo, a conquista do selo é fundamental num período de pandemia e isolamento social, que precisa dos cuidados e a atenção de todos. A gente intensificou todos os treinamentos necessários para que os colaboradores tenham cuidado, não só com ele, com a higienização dos veículos, com a utilização dos três principais indicadores que a gente sempre fala, que é o distanciamento, a utilização de máscara e a higienização. Foi feita uma comunicação em massa, a gente utiliza diversos meios de comunicação dentro da empresa para poder utilizar e fazer com que o colaborador fique fixo, ele fixe isso na mente dele. Então, os veículos são higienizados todos os dias, o material é distribuído consistentemente para todos os colaboradores. A gente fica de olho para ver se o material está acabando, se a máscara está desgastada, a gente substitui a máscara.